Oi meninas, tudo bom? Então o vídeo de hoje é super especial, é o vídeo respondendo a tag namorado Boyfriend, testando namorado, alguma coisa assim E vocês sempre comentam nas fotos e nos vídeos Se a gente tá namorando, que a gente é um casal, não sei o que, não sei o que, não sei o que Então hoje a gente finalmente decidiu responder isso pra vocês e responder essa tag E são perguntas bem legais, espero que vocês gostem Então eu vou apresentar pra vocês finalmente meu namorado Olá meninas e meninos O Lu também tem canal aqui no Youtube, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês assistirem Então você está preparado pra responder? Vamos ver né, se eu conheço bem você, se eu não conheço Vamos lá, eu acho que não, vamos ver Tem várias perguntas, tem 17 perguntas Número 1, aonde a gente se conheceu? Essa é fácil, no evento da Inuar, do lançamento da linha de BB Cream, capilar da Inuar Verdade Eu estava diva com uma camisa de caveira Nossa Também Mas eu lembro 2, qual foi o primeiro presente que você me deu? O trio de sombra da Nars Nossa, é verdade Eu não lembrava Eu não lembro o primeiro presente que eu te dei Ah, eu te dei as bases da Bare Men 3, do que eu tenho mais medo? De não ter dinheiro pra viajar Não, não, é sério De que eu tenho medo? Cara, eu não sei Não Eu tenho medo de várias coisas Barata, vai chutar Eu tenho medo de barata Eu tenho medo de morrer Eu tenho medo de barata Eu tenho medo de escuro Eu tenho medo de É, olha, 50 fatos De GTS 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 Eu sou muito medo Verdade O que eu não comeria por nada? O que você não comeria por nada? Deixa eu pensar Ah, gente, eu acho que peixe Eu como peixe Alguns Mais frutos do mar, assim, em geral Ah, sei lá Eu não curto, não 5, quais são minhas manias? Bom, ela apita pra dormir Ela chuta a gente quando tá dormindo Não, explica se é apita pra dormir Que as pessoas não entendem É, não, ela vai Tipo, a hora que ela cai no sono Porque você sabe que a Nina desmaiou Ela faz Hum Tipo Desencarnei, sabe? É tipo o logóvel É Aí já foi Aí você sabe que ela foi, sim Mas aí, bom, claro Eu não tenho controle O que mais de mania? De iluminador? Oh, nem tô de iluminador hoje Ah, mas você carca no iluminador Porque eu adoro ficar de iluminador Ah, cantinho interno iluminado É, cantinho interno iluminado Eu gosto É verdade O que mais você tem de mania? Brilho, paetê Toda sua Eu vejo coisas com brilho Eu lembro da Nina E acho que, sei lá Acho que é isso E viajar Quanto é o calço? 39 Yeah Eu sou muito bom Qual é a nossa música? Eu acho Será que Bom, tem duas opções É Da Alicia Keys lá Mas não é bem nossa Não é nossa Mas vale Fala dois Agora Não é Não é E acho que Show das Poderosas Ele que não apresentou Essa música, gente Então é nossa música É que é romântica Qual é o programa de TV favorito? Séries E hoje é The Big Ben Theory Theory Séries 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 Mas não é essa mais? Não é The Big Ben Theory Mas você assiste toda hora O que você está fazendo? Ah não Você está assistindo do Super Homem agora Smove É verdade Está sendo minha preferida do momento O que eu mais compro? O que você mais compra? Acho que é roupa Qual coisa que eu faço que mais te irrita? Nada me irrita na minha vida Não, eu acho que ia demorar para responder no Facebook Às vezes ela me pergunta alguma coisa Daí eu respondo e fico lá Não Mas a Fabi tem a mesma mania Mas você demora para responder Eu demoro Mas você ficou com preguiça A Fabi faz a mesma coisa Daí eu fico lá E às vezes no WhatsApp eu olho Saio Aí depois eu lembro É, eu não faço isso Mas nada me irrita mais do que a Tassi no WhatsApp Nossa senhora Meu Deus Ela some Ela parece que ela morreu É, eu vou comprar um pouco de correio É difícil O que você acha do meu blog? Eu adoro Eu já lia e assistia os vídeos da Nina e tudo antes de conhecer E eu adoro Ah, que lindo O Lu também tem blog Então tipo, não é uma pergunta muito Ah é Ele está acostumado O que você gosta O que você mais gosta em mim Na minha personalidade e fisicamente? O que eu mais gosto é que a Nina é muito companheira Tipo, você fala uma coisa Ela topa Ai vamos, sei lá Se jogar da ponte Vamos Vamos pra balada Vamos Vamos viajar Vamos Tudo ela topa Tudo ela está dentro Eu adoro isso Porque eu gosto de pessoas companheiras Eu também Para os melhores e para os piores rolês Estou dentro E fisicamente Esses olhos marcantes Não, e o bundão também A Nina tem uma bunda Espetáculo Eu não entendo O que eu peço para você não fazer É perfeito Ele não precisa mudar nada Oh, muito amor 15 Eu já pratiquei algum esporte? Só sou o carregamento de mala Levantamento da cama Campeonato de digitação Não sei Você já praticou Quando a gente come fora O que eu peço? Putz A gente só come fora Ou no McDonald's Nossa, pobreza Tá, no McDonald's O que eu peço? Eu sei que você pede um Big Mac Um Big Taste Um Big Taste É um Mac Melt? Uhum Ah, tá vendo? Sei É muito Gente, é O que mais me irrita? Tudo Qualquer coisa lenta Translente Gente lenta Internet lenta É E lente para tudo Você sabe E gastar dinheiro A gente não gosta muito De gastar dinheiro Só nas coisas boas Se ela for comprar Uma roupa incrível Uma bolsa Na Louis Vuitton Não sei o que Ela não liga tanto Mas assim Gastar com bobagem No dia a dia Ela fica meio revolta Então é isso Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Da nossa tag E só para deixar assim Bem claro Que a gente é só amigo Era brincadeira Era brincadeira Estrolamos vocês A gente não Não é namorado Somos muito amigos Mas a gente sabe muita coisa Porque a gente é gêmeo Vocês esqueceram disso? Assim A gente completa A gente se completa E é isso Então vai lá no canal do Lu Para assistir nosso vídeo juntos O link está aqui embaixo Não vai esquecer de botar Vou botar o link aqui embaixo É isso então Beijo Até o próximo vídeo Até Tchau Ah PS Essa pessoa aqui Está linda e finésima na Europa Tá meu bem E eu estou no Brasil Então vão lá no meu canal Que tem vídeo todos os dias O meu também Beijo